Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Eloísa. Boa tarde, Mariane, para todos que nos assistem. Véspera de feriado, né, Maria? A gente está como? Estamos aqui trabalhando para trazer as principais notícias do dia para você. A ABC é campeão estadual de 2022. O Alvinegro superou o América na Frasqueira e levou o título de número 57. A transmissão da Band no YouTube bateu o recorde, viu, de pessoas assistindo. E já já você confere como foi essa final emocionante com os comentários, inclusive de Malik Najib, que estará ao vivo aqui no estúdio com a gente. Mais uma briga de trânsito que quase termina em tragédia. Uma criança de 9 anos foi baleada em Mossoró dentro do carro que o pai dirigia depois de ele ter discutido com outro condutor. E olha, você também vai ver como está a movimentação na rodoviária de Natal nesta quinta-feira santa. Muita gente já viajando para o interior. Pipa, São Miguel do Gostoso e Areia Branca são aí alguns dos destinos mais procurados. A gente também vai te informar sobre como fica a vacinação em Natal neste feriadão. Tem mudanças para quem precisa se imunizar contra a gripe, sarampo e contra a Covid-19. Ainda tem as informações ao vivo sobre uma decisão da Justiça para que os opcionais assumam o itinerário das linhas de ônibus que foram desativadas na pandemia. Hoje é quinta com cara de sexta, então tem agendão com dicas para você aproveitar o fim de semana prolongado. E a gente começa, né, Lô, falando desse caso em Mossoró, de uma criança de 9 anos que foi baleada dentro do carro depois de uma briga de trânsito. Pois é, Mária, a gente tem aí algumas imagens. Esse caso aconteceu ontem à tarde em Mossoró, quando o pai levava a criança para a escola. Segundo informações da polícia, o motorista se desentendeu com um motociclista no trânsito. Aí o motociclista desceu da moto, sacou uma arma e atirou contra o motorista, mas acabou atingindo a criança que estava no banco de trás. Ela foi levada pelo pai para o Hospital Regional Tarcísio Maia e foi liberada, né, foi atendida, ficou bem e foi liberada. A polícia militar foi também até o hospital para coletar informações e a polícia civil é quem vai investigar o caso, usando aí possíveis imagens de câmeras de segurança do local do crime, que pode agora ser enquadrado como tentativa de homicídio. Olha, o povo continua fazendo aqueles famosos gatos de energia aqui no Rio Grande do Norte. Esse ato, gente, é crime e inclusive foi alvo de uma operação da Neoenergia, desculpe, COZERN, que encerrou ligações clandestinas em peixarias e fábricas de gelo em diferentes municípios potiguares. Na operação Varredura, realizada pela Neoenergia, COZERN, nesta semana, o alvo foram peixarias e fábricas de gelo em 12 cidades de todas as regiões do estado. A energia furtada estava sendo usada para a fabricação de gelo e manter ligados os freezers que conservam o pescado. Essas ligações clandestinas, geralmente, elas causam perturbação na rede e podem causar queima de equipamentos. Nesta operação, 18 ligações clandestinas foram identificadas e desativadas depois de 186 inspeções. Nos primeiros meses desse ano, 25 ligações foram realizadas e a energia furtada seria suficiente para abastecer uma cidade com 70 mil habitantes por um mês inteiro. O gato, ele é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal, que pode dar a três quatro anos de recusão. De acordo com a COZERN, o prejuízo causado pelo gato de energia é dividido por todos os consumidores na hora do reajuste tarifário anual definido pela ANEL. Os clientes que se sentirem lesados ou souberem de ligações clandestinas podem denunciar de forma anônima pelo telefone 116 ou pelo site da Neoenergia. Se você conhece, sabe de alguém que tem um desvio, que tem uma fraude no seu medidor na sua rede, denuncie através do 116 ou no WhatsApp da Neoenergia COZERN no 3215-6001. Quinta-feira Santa já é feriado para muita gente, não no nosso caso aqui, mas vamos reclamar não que amanhã a gente está de folga, não tem boa tarde aí, Eni. E hoje eu saindo para trabalhar, vi os vizinhos botando um monte de mala, um monte de bagagem na mala do carro para viajar, inclusive você vai fazer isso também? Vou para aqui, para pertinho, vou para João Pessoa. Faz muitos anos que eu não vou lá, aí vou de carro também. Vou, mais tarde eu estou lá empurrando as coisinhas do carro, igual seus vizinhos. Carrinho dos meninos. Eu vou para a praia, eu acho, nem sei ainda, acho que eu vou para a praia, aqui pertinho mesmo, já é alguma coisa, né? O importante é botar os pés para fora de casa, né, Mário? Para dizer que aproveitou o ferrado de alguma forma. Eu acho isso aí, já psicologicamente, já pode ser isso. E olha, hoje na rodoviária de Natal o movimento era intenso, viu? Muita gente indo para Pipa, São Miguel do Gostoso, Areia Branca e várias outras cidades, inclusive de estados vizinhos aqui também, olha só. Quem deixou para comprar passagem de ônibus de última hora encontrou filas na rodoviária de Natal, na véspera do feriado de Páscoa. O local estava bem movimentado por pessoas querendo aproveitar os dias de folga para matar a saudade de familiares e amigos. Para mim, ver a família, né, em Fortaleza. Saudade muito grande. O feriadão foi a oportunidade que as estudantes Jucinar e Iles encontraram para rever familiares em João Câmara. As duas vieram estudar na capital e desde que as aulas começaram, em março, não tinham voltado para casa. Estou morando aqui em Natal, aí vou passar o feriado lá em João Câmara para visitar minha família e descansar um pouco. Como eu não tive tempo, eu estou aproveitando o feriado para visitar minha mãe, que é o tempinho que eu tive para passar o momento com ela e afins. Eu iria até a próxima semana, mas ficou melhor aí nessa, até porque a gente está um pouquinho livre dos trabalhos. Com a redução do número de casos de Covid-19, a expectativa dos dirigentes da rodoviária de Natal é que ocorra um aumento em 21% na quantidade de passageiros que vão embarcar para outros destinos partindo de Natal. E os destinos mais procurados continuam sendo as praias do litoral do Rio Grande do Norte e capitais de estados vizinhos, como é o caso de João Pessoa e Fortaleza. Para evitar transtornos, a orientação da administração do terminal é comprar passagens de ida e volta com antecedência e chegar na rodoviária pelo menos uma hora antes do embarque. Falando em ônibus, saiu, Heloísa, uma decisão na Justiça para que aquelas linhas que foram suspensas, se não me engano são em média 30 linhas, durante a pandemia voltem a circular mais com detalhes. A gente vai saber como, né? Agora, a repórter Aura Mazda explica para a gente ao vivo. Aura, que opção seria essa aí que está sendo estudada através dessa decisão judicial? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Helo. E boa tarde a quem nos assiste. Isso mesmo, houve uma decisão bem recente, quem tinha saiu do forno agora, né? E nela, a sexta vara da Fazenda Pública de Natal autoriza que o transporte público opcional opere as linhas de ônibus que foram retiradas desde o começo da pandemia. Essa retirada foi gradual e hoje são cerca de 30 linhas que não estão mais circulando na capital. É importante lembrar que já havia uma decisão do ano passado determinando de forma imediata que essas linhas fossem retomadas pelo sindicato das empresas de transporte, mas a decisão não foi cumprida, né? Esse sindicato dos empresários alegam que houve uma redução na quantidade de passageiros que pegam o transporte em Natal durante a pandemia e que essa quantidade ainda não foi retomada. Isso estaria causando um enorme prejuízo para eles. Mas o fato é que, enquanto isso, enquanto não há uma decisão de fato prática, a população é quem mais sofre, né? A gente escuta muitos relatos de pessoas que estão tendo que deslocar para bairros vizinhos, percorrer grandes trajetos para pegar o seu transporte e até mesmo gastar mais. Por quê? Elas têm que usar o transporte de aplicativo até uma parada próxima de sua casa. Um absurdo, né, Aura? A que ponto chegamos, hein? Já era ruim, agora está bem pior. Obrigada, Aura, pelas informações. Ó, atenção que tem mudanças nos locais de vacinação em Natal neste feriadão. E caiu o número de roubos de veículos no Rio Grande do Norte. Veja agora nos nossos destaques do dia. Hoje, apenas os pontos extras de vacinação estão funcionando. E amanhã, todos os locais estarão fechados. No sábado, a aplicação será feita apenas nos shoppings Midway e Partage. E no domingo, a população poderá se vacinar no shopping Via Direta e no ginásio Nélio Dias. Qualquer pessoa, a partir dos cinco anos de idade, pode se imunizar contra a Covid. Já a campanha contra o sarampo é voltada apenas para os trabalhadores da saúde. Esse público também pode tomar a vacina contra a gripe, assim como os idosos com mais de 60 anos. O volume de vendas no varejo subiu 13,2% entre janeiro e fevereiro deste ano, aqui no Rio Grande do Norte. Resultado quase três vezes melhor que o da média nacional, que foi de 1,1%. Já o setor de serviços teve queda de 1,8%. O resultado do comércio varejista foi o melhor desde abril do ano passado. O número de roubos de veículos caiu 13% no primeiro trimestre deste ano, no Rio Grande do Norte. O dado é da Secretaria de Segurança Pública do Estado e mostra que nos primeiros três meses deste ano, foram registrados 990 crimes de roubos ou furtos de veículos contra 1.139 do mesmo período do ano passado. Agora a gente vai para o intervalo e na volta tem Malik Najib com a gente aqui do estúdio, né, Mário? Ele vai comentar a final de ontem, né? Como a gente falou, foi bem eletrizante mesmo do Campeonato do Futebol. Então a gente traz todas essas informações nos comentários de Malik daqui a pouquinho. Vamos sair daí. A gente volta falando de esporte, de futebol, porque quem viu a final ontem, transmissão pelo YouTube da Band, foi do jeito que a gente gosta, né, do clássico, vários gols, seis gols ao todo durante a partida, né, Lô? Eu ouvia os vizinhos gritando, assim, de longe. Eu acho que lá de baixo, eu moro no 21º andar, eu acho que eu escutava as casas, assim, o povo gritando. Eu também ouvi. A América, uma coisa. É bom, né? Foi um jogo emocionante. Sei lá, dá uma energia diferente, né, para a noite. Com certeza. E teve recorde, inclusive, de pessoas assistindo lá no nosso canal, né, da Band no YouTube, mais de 80 mil espectadores, assim, ao mesmo tempo. Enfim, mas o ABC, né, acabou levando, apesar dos seis gols, o ABC foi quem fez mais e levou a melhor nessa final que você confere. Todos os detalhes agora na reportagem. Chegou a hora da decisão. ABC e América fizeram o sexto clássico de 2022 e esse tem um objetivo maior. Valia a taça. A vitória simples daria aos alvinegros ou aos alvirrubros mais um título. Já o empate levaria a decisão para os pênaltis. E diante de mais de 15 mil torcedores no frasqueirão, o ABC fez valer o mando de campo e começou o jogo pressionando o América. Aos sete minutos, a primeira boa chance aconteceu com o cruzamento de Kelvin, mas Fábio Lima não conseguiu completar. Aos 13, foi a vez do próprio Fábio Lima cruzar e a bola sobrar para Kelvin, que chutou, mas Bruno defendeu. O América tentou chegar ao ataque, mas encontrou dificuldades em finalizar. E se no primeiro jogo da final o ABC teve mais volume de jogo, aos 27 minutos o Alisson cobrou o escanteio e abriu o placar com um gol olímpico. O gol do artilheiro alvinegro animou a torcida, mas o América seguia buscando os espaços. E aos 41 minutos, Araújo chutou e a bola sobrou para o Alisson pernambucano, que finalizou o mal. Mas o tanque faz a diferença e no lance seguinte, ele lançou para Elvinho, que chutou para empatar a partida. Na volta do intervalo, o América estava mais ligado e aos 7 minutos, o William Marcílio perdeu uma grande chance. Mas o camisa 10 apareceu após tentar o chapéu em Filipinho e o lateral alvinegro colocar a mão na bola dentro da área. Ao consultar o VAR, Anderson Daronco confirmou o pênalti. O Alisson pernambucano foi para a cobrança e desempatou a partida. O resultado parcial daria o título ao América. Mas como em clássico tudo pode acontecer, o mesmo Filipinho que fez pênalti a favor do América foi derrubado na área e Daronco marcou um novo pênalti. O Alisson cobrou e empatou o jogo. Com um empate e decisão por pênaltis. No entanto, as equipes queriam mesmo a vitória. E com o apoio da torcida, aos 29 minutos, Jefinho aproveitou a cobrança de escandeio de Alisson e marcou o terceiro gol do ABC. O América ainda lutou pelo empate, mas nem as alterações ajudaram o time de Leandro Senna, que aos 44 minutos viu Fábio Lima aproveitar o cruzamento de Kelvin para marcar o quarto gol e fecharam o placar. Fim de jogo, ABC 4, América 2. E o ABC é campeão ponteguarda em 2022. Uma festa fantástica esses últimos jogos, um apoio efetivo e importante do governo do Estado, é crer que essa motivação da governadora sirva de exemplo para as outras empresas, para os empreendimentos do Estado que compreendam como governadora, que futebol é um empreendimento que gera emprego, renda e reconhecimento popular. Primeiro quero aqui parabenizar a Bande, viu? Essa parceria que nós temos com a Bande no apoio ao futebol do Rio Grande do Norte, e dizer da minha imensa alegria, imensa alegria. Como torcedora que sou, na condição de governadora, a gestão ter tido a sensibilidade de chegar junto do futebol do Rio Grande do Norte no momento que ele mais precisava, através do programa Nota Potiguar. Isso é muito importante porque o futebol é arte, é paixão, é lazer, mas o futebol é inclusão social, capacidade que o futebol tem, inclusive, de gerar emprego de forma direta e indireta. Então, é uma alegria imensa. Eu acho que só enobreceu o campeonato com uma final desse tamanho, desse porte, e graças a Deus conseguimos estrear. Estou muito feliz, apenas sete anos como treinador, meu oitavo título, minha oitava conquista. Então não podia ser de maneira melhor. Agora, agradecer a Deus e aproveitar aqui também, agradecer a minha família, minha esposa, né, que estão todos longe torcendo. Então, é só isso e agora que o nosso pessoal desfrute. Málique, primeiro, obrigada, porque eu sei que você está muito cansado, viu, depois dessa maratona aí, dessa final, bronzeado também, depois daquele link de ontem aqui, o meio-dia, ganhou uma corzinha diferente. Mas me fala, Málique, a arbitragem que estava sendo tão criticada, né, e eles foram buscar um padrão FIFA, agradou? Agradou. Boa tarde, Mari, Elô, todo mundo que está em casa. O torcedor do ABC, claro, parabéns mais uma vez, a gente acabou de falar sobre isso aqui no jogo aberto, mas respondendo a sua pergunta, Heloísa, sim. E, inclusive, não fez nem esforço o Anderson Daronco na arbitragem FIFA, o América solicitou a arbitragem, ou seja, quem pede é que arca com todos os custos do quarteto inteiro, não só o árbitro, mas os auxiliares e também o auxiliar que vem junto da FIFA. Mas, enfim, uma festa bonita, onde o Anderson Daronco só administrou a partida. Um jogo, já comentando como é que foi ontem a final, dois tempos onde o ABC, na primeira etapa foi melhor, na segunda houve a alternância aí de protagonismo, o time do América, do Leandro Senna, que mudou muito a escalação, que começou a partida e que parou em alguns momentos, mas junto com, oficialmente tinha 15.069, mas no visual tinha muito mais gente ontem lá no Frasqueirão. O torcedor realmente fez a diferença, assim como o torcedor do América tinha feito no jogo anterior da Arena das Dunas e aí decretando aí esse título do ABC, que começa o Série C do Campeonato Brasileiro, Série C transmitida aqui na Band também, começa com um clima mais leve, mais tranquilo o Campeonato Brasileiro da Série C, garante calendário para o próximo ano e, claro, faz a festa do torcedor alvinegro. E a gente vai estar mostrando mais uma vez tudo aqui na Band, que é o canal do esporte agora também, né? Não pode, não é diferente. Tudo aqui com a gente. E de recorde de visualizações, a gente só vibrando lá no YouTube. 82 mil pessoas, né? Chegaram a estar assistindo ao vivo. Nos resta só agradecer, todo mundo. Muito bem, 83 mil. 83 mil, que quase 15 mil visualizações no total, assim, né? Malik, bom descanso, tá? Bom descanso. Vai dormir um pouquinho? Pra todos nós, pra todos nós. Ainda bem que amanhã é feriado, né, Malik? É, mas a gente tá na luta, tá na luta, tem jogo aberto, tem tudo aqui. E próximos jogos? Próximos jogos. Boa, 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 Elô. Sábado tem ABC na Série C do Campeonato Brasileiro. Já viaja hoje, porque a partida é fora, lá em Juazeiro do Norte, contra o Ferroviário. E o América estreia, domingo, na Série D do Campeonato Brasileiro, jogando aqui na Arena das Dunas, contra a equipe do Souza, na Paraíba. Ok, Malik, obrigada, viu? Tchau, meninas. Bom descanso pra você. Até mais, até a próxima. Bom, agora a gente fala de eleições. Hoje a Ana Ruth Dantas está de folga, mas vamos falar sobre eleições mesmo assim. A Justiça Eleitoral está realizando uma campanha até 4 de maio, para chamar a atenção da população sobre o prazo final para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor a tempo de votar nas eleições deste ano. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte lançou uma campanha para incentivar que a população tire e regularize o título de eleitor até 4 de maio. Prazo final para colocar em dia os documentos necessários para votar nas eleições de 2022. A campanha tem por objetivo que as pessoas, os eleitores, procurem o cartório antes da data do prazo final que fecha o cadastro eleitoral. Então, quem comparecer antes vai ser melhor atendido, quem fizer pela internet também vai ter o melhor atendimento. Então, nós pedimos a todos que compareçam, que façam logo o seu requerimento e que não deixem para o último momento, porque poderão ter dificuldade. Tanto para casos de regularização de títulos cancelados, quanto para tirar o primeiro documento, é simples. Basta ir no site da Justiça Eleitoral e procurar o autoatendimento com documentos como identidade e comprovante de residência. Quem está com o título cancelado, assim como quem vai fazer pela primeira vez, ele vai procurar o site do TRE do Rio Grande do Norte ou do TSE e procurar lá o atendimento, o autoatendimento do eleitor. E ele vai preencher todos os dados que são pedidos, vai apresentar uma selfie, vai também colocar, juntar os seus documentos pessoais, no caso um documento de identificação, de preferência, a sua identidade que tenha foto, um comprovante de residência. E aqueles que são homens, que nasceram no ano de 2003, tem que comprovar a sua situação perante o serviço militar. As pessoas com mais de 18 anos que não fizerem o título ou não regularizarem a situação eleitoral estão sujeitas a uma série de restrições. Isso porque manter o documento em dia é pré-requisito para outras ações, como obter passaporte e conseguirem empréstimo em banco. Nós temos cerca de 67 mil títulos cancelados, seja em decorrência das pessoas que não compareceram quando houve a revisão biométrica do Estado todo ou aqueles que deixaram de votar em três eleições consecutivas. Mas todos que estão nessa situação podem resolver o problema de forma online pela internet com maior comodidade. E como amanhã é feriado, antecipamos o nosso agendão. Pois é, Mário. Nosso repórter cultural, né, Arthur Salvação, separou aí comédia, reality e opção para a gente assistir com a criançada, a família toda, né? Não vou dizer criançada porque a gente é adulto, adora um filme de criança também, né? Uma animação. Então vamos conferir. Oi, Mário. Oi, Elô. Já estou aqui todo arrumado, todo turista para ir curtir o feriadão, né? Mas é óbvio que eu não ia deixar todo mundo de casa sem aquelas diquinhas espertas de toda semana. Então, enquanto eu arrumo aqui minha bolsa, ainda está tudo desarrumado, segura aí que é hora do agendão. Sogrinha. Sabesse que a porta era desse tamanho? Eu tinha trazido a minha geladeira para secar minha roupa, né? Mamãe já vai começar. Então aproveita, querida. Veio de um apartamento tão pequenininho. Essa casa é enorme. Carrega. Para esse feriado, eu vou trazer só dicas leves. Começando com a série de comédia A Sogra Que Te Pariu, da Netflix. Mostrando a rotina de uma família que recebeu mais um integrante em casa desde o início da pandemia. A gente vai viajar hoje e quando a gente voltar, eu quero que a senhora esteja no seu apartamento para eu tentar salvar o meu casamento, né, meu amor? Vai com calma. Nena! Baixe meu quebrei minha bacia. Olha aqui. Queen Stars Brasil vai lançar o primeiro trio drag queen totalmente made in Brazil. Para a segunda dica, eu só pude olhar e dizer, artista. É que Pablo Vittar e Luísa Sonza estão no comando do Queen Stars Brasil, a competição entre drag queens brasileiras. Os sete episódios da primeira temporada já estão disponíveis na HBO Max. E agora vai ficar séria brincadeira, né? Já ficou, girl. Estamos aqui para isso, querido. E para as crianças, a Disney Plus lançou uma minissérie com seis aventuras estreladas pelo Scratch, o esquilo da Era do Gelo. E agora ele tem um amigo, o bebê Scratch. Será que eles vão brigar pela preciosa bolota? Pronto, a mala já está pronta, as dicas aí você já anotou. Então agora é hora de ir embora, curtir meu feriadão. E você, aproveite as dicas do Agendão, hein? Semana que vem a gente se encontra. Tchau. Maravilhoso, me leva aí dessa mala. Também estou querendo. Gente, eu amei o bebezinho, né? Muito fofo, né? O esquilinho já era fofo, o baby esquilo então maravilhoso. Maravilhoso, eu adorei a fralda de folha. Foi isso que eu entendi. Muito bom. Então é isso. Amanhã, gente, não tem boa tarde RN, tá? A gente vai descansar com os nossos babies, mas estamos de volta. Segunda-feira, meio-dia e trinta, aqui na Band RN, tá? Então tá lá. Feliz Páscoa pra vocês. Descansem, fiquem em paz. Tchau, tchau. Até segunda. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho